Alô galera do canal, meu ranchinho feliz, galera para quem não me conhece ainda eu sou Mônica Carvalho e seja bem vinda aqui no canal meu ranchinho feliz. Galera depois de uns dias aí sem vir olhar aqui o gado agora eu estou indo ali galera para dar uma volta para ver como é que está esse gado ali no pasto vamos lá ver como é que está o gado Nelore, depois de vários dias aí sem vir aqui no nosso sítio aqui onde está o gado galera, então eu estou indo agora dar uma olhada aí no gado Nelore para ver como é que está o gado aí e mostrar tudo aqui para vocês no canal meu ranchinho feliz então pessoal acompanhe o vídeo e vamos embora pessoal estou chegando aqui mais perto né, ali minha mãe, o pessoal aqui que está no sítio olha lá o gado Nelore já esperando aqui no pé da cerca né, e vamos ver como é que está esse gado aí olha aí pessoal esse aqui é o gado Nelore, dando uma olhada aqui nesse gado Nelore né e o gado está bonito pessoal, mês de março e o gado está bem gordo, chega a estar liso aí algumas Nelores aí estão preias já, outras já estão com o bezerrinho no pé lá atrás pessoal tem bezerrinho novo já aqui, olha a cara do reprodutor, cara de mal olha só chegando aqui mais perto e o touro está ciscando para trás touro tu fica aí esse aí é o reprodutor, touro P.O. olha só esse aqui é o gado mestiço né, vaca leiteira essa vaquinha aqui está prenha quase chegando aí os dias de parir aí tem essa outra bezerrinha mostrando aqui esse gado mais de perto olha só a cara de bravo desse touro olha, muito bonito ele, olha o tamanho do cupim dele olha lá um bezerrinho lá no meio lá com a mãe e o gado está lindo pessoal um gado muito curioso muito arisco e ele se desenvolve bem nessa região aqui do Mato Grosso um gado muito raçudo olha aí pessoal depois que a gente comprou ela aí pessoal já teve uns que deu cria já inclusive o valente era desse rebanho aqui que foi enjeitado né e a gente está criando ele na mamadeira olha só olha aí pessoal olha só aquele bezerrinho lá em cima pessoal olha só que que gracinha dá bem gordinho ele já e já é filho dessa desse rebanho aqui ó essa aqui é uma bem braba que está aqui na frente né o touro está ali desconfiado olhando e é isso aí pessoal o gado está bonito o gado está vindo bem está dando sal aí para ele tudo certinho sal, vacinas, vitaminas e esse aí é o resultado do gado que está tem bastante capim como vocês podem ver aqui ó esse lado aqui é o lado que não tem e o piquete aqui que quando eles bater bem esse pasto vai ser trocado para esse outro piquete olha só a imensidão de pasto que está tendo aqui para eles tem bastante pasto lá embaixo fica a casa do sal né e o rebanho está vindo bem está muito bonito aí olha lá outra vaquinha parida lá na frente pessoal ó tem esse outro bezerrinho aqui e tem mais outros aí no meio né outras vacas prenhas também né que estão criando agora e é isso aí agora já passa de 40 cabeças né de gado tem uma agitadona aqui no meio né o gado nelore ele é um gado muito arisco a carne dele tem uma grande aceitação no mercado né então o pessoal está dando muita preferência em estar criando aí o gado nelore devido ao bom desenvolvimento dele a grande aceitação do clima ele é um gado bem rústico né então pessoal é isso aí o vídeo de hoje foi mais ou menos isso está mostrando aqui mês de março o gado como é que está depois que eu passei aí quase três meses né uns dias aí sem vir aqui ver o gado só no outro sítio e são dois sítios esse aqui só é para criação de gado e eu passei uns dias aí sem vim aqui e agora estou mostrando para vocês como é que está o o andamento aqui do rebanho graças a Deus está tudo certo tudo ok o gado está bonito e é isso aí pessoal quem gostou aí se inscreve no canal deixe seu like faça seu comentário aí também para interagir aqui junto né do canal meu ranchinho feliz e até o próximo vídeo tchau obrigada valeu galera e fui e aí 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 e aí